Zanguei-me com o meu amor Não o vi em todo dia À noite cantei melhor O fado da moraria À noite cantei melhor O fado da moraria O sopro de uma saudade Vim a beijar-me ora a hora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Lembrei-o pus-me a chorar De manhã arrependida Lembrei-o pus-me a chorar Quem perde um amor na vida Jamais devia cantar Quem perde um amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mal a subia Quando regressou ao ninho Ele que mal a subia Vinha a subir a dar baixinho O fado da moraria Vinha a subir a dar baixinho O fado da moraria O fado da moraria O fado da moraria